Todas as pessoas que estão participando merecem fazer essa capa. No momento que a gente está participando, a gente está merecendo isso. Mas é óbvio que vai ter um escolhido. E eu acho que o look escolhido pela Marie, por mim, foi um look que realmente merece estar na capa. Porque ele é um look totalmente requintado. E tem absolutamente a cara da revista. Quando pensamos no look da capa, se tratando de Marie Lafayette e Marcelo Hitch, eu não podia ser outro look diferente que uma noiva clássica. Uma noiva clássica, estilo princesa. Mas com toques de modernidade. Escolhemos uma tomaraquicaia para o vestido. Com requintes detalhes na parte superior. E com renda na parte inferior. Que são duas coisas. A tomaraquicaia foi um vestido muito usado. Mas que, na realidade, hoje ele voltou. E, aliás, ele nunca falha de moda. Eu acho que, para a noiva carioca, é simplesmente fantástico. Porque é um look clássico, chique, arrochado. E, ao mesmo tempo, fresco. É um mega coque, um mega coque com tranças. Que as tranças são outro implemento de moda. Mas eu coloquei de uma versão totalmente clássica. É um olho que, em realidade, é um olho muito poderoso. Um olho muito trabalhado. Que eu acho que a noiva tem que ter. Porque, normalmente, ela é olhada de vários ângulos diferentes. E muita gente olha a noiva de longe. Então, a ideia é sempre que o olhar dela fique poderoso, fique evidente, fique glorioso em qualquer ângulo e a qualquer distância. É luxo, é glamour, é Rio de Janeiro. É um look clássico, mas, ao mesmo tempo, fresco. E, simplesmente, eu acho que está glorioso. Somente isso. Como saudade. Listo da et rápido. Ideia deнопểiaisiloqu蓄 POZAивать. Novi é suava. retrospectiva. Novi é suave. Todo sul do kupo. Emagreis Helio. Minha dada. Emagreis. Paulo. Emagreis. Emagreis.